Opa, e aí turma, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Imagina só você ter a habilidade de, através de uma imagem, modelar um produto em 3D usando medidas precisas para serem fabricados em uma máquina CNC, uma impressora 3D, uma router CNC. E entendendo isso, você conseguir utilizar desses conhecimentos para analisar exatamente perfis que não são mais fabricados para inserir no seu portfólio online. Nesse vídeo aqui, eu vou passar um conhecimento específico para vocês sobre engenharia reversa, onde a gente vai estar utilizando imagens como referência para criar um perfil em 3D. Lembrando que existe hoje diversos programas e também inteligências artificiais que conseguem utilizar uma imagem e criar o produto, porém, a referência necessária para esse produto funcionar, exatamente os produtos que serão fabricados, é necessário ter ali medidas que outro programa não consegue inserir nessa criação. Então, hoje, a gente vai refazer esse processo aqui e até mesmo para quem utiliza, por exemplo, scanners, muitas das vezes esses arquivos feitos nesses equipamentos, eles não saem prontos para impressão. É necessário, na maioria das vezes, fazer ali o tratamento de malha. E nesse caso aqui, até mesmo para quem utiliza esses conhecimentos com scanner, vai conseguir aplicar com facilidade, uma vez que a gente vai trabalhar aqui com esboços em 2D, em planos criados, já pensando aqui no processo final, no processo de criação e utilização das ferramentas em 3D. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não for inscrito. Deixe o seu like também para fortalecer. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos esse vídeo como referência. Olha só, aqui a gente já consegue ver o modelo em perspectiva, entendendo ali exatamente as características que ele tem. E o que será necessário aqui é exatamente uma imagem, uma perspectiva, tanto frontal como lateral, vai depender como a gente vai iniciar esse projeto. Nesse caso aqui, eu separei algumas imagens da parte lateral do objeto. Então, aqui nós temos algumas imagens. E, inicialmente, eu vou trazer exatamente essa imagem aqui para dentro do programa. Por quê? Uma vez que a gente tem uma das perspectivas do modelo, fica bem mais fácil de trabalhar. Beleza? O mais bacana de tudo é que, nesse caso aqui, nós temos a maioria das referências. E o que eu vou fazer inicialmente aqui é ajustar esse perfil, porque aqui a gente ainda vai ter que colocar uma medida. Essa medida pode ser retirada com um paquímetro ou com uma régua. Qualquer instrumento de medição dá certo aí. Se for mais preciso ainda, se você for fabricar em um processo como uma router ou como um centro de usinagem, por exemplo, aí é necessário você levar essa medida exatamente à risca, porque em equipamentos assim, a tolerância pedida é bastante alta. Então, normalmente, a gente trabalha com esse tipo de equipamento com tolerâncias de 0,05, uns 5 centésimos, até ali, cara, 1 milésimo, para você ter uma ideia, caso você nunca tenha mexido com o processo de produção industrial antes. Então, o que acontece? Como a gente já tem a imagem aqui, pessoal, eu preciso da referência de medida. Nesse caso, eu pedi nessa referência, ela chegou aqui, e essa peça, olha só para vocês verem, ela tem aqui, uma dimensão total de 53 milímetros, mais ou menos. Então, dentro do programa, a gente já consegue colocar aqui essa peça aqui, no canto esquerdo. Clico com o botão direito e venho calibrar, já posso colocar aqui, daqui até aqui, mais ou menos, ela tem 53. e 3. Isso aqui vai depender exclusivamente do modelo em 2D. No modelo em 2D, a gente vai conseguir ter mais precisão ainda. Como a origem aqui já está feita dentro da minha criação, eu posso alterar a posição dela, caso necessário. Eu posso voltar a visibilidade da origem e voltar a minha imagem aqui, caso ela tenha saído ali da referência. E a gente vai criar aqui, modelo por modelo, de forma separada. Beleza? Então, usando as imagens que a gente tem aqui como exemplo, a gente vai criar. Beleza? Então, pessoal, feito isso, esse processo aqui, eu só confirmo com o esboço 2D mesmo, para ver se ele já está ali na medida que a gente precisa. Então, a gente vai fazer nessa medida aqui. E aqui a gente vai começar a nossa criação. Como esse modelo aqui, ele é dessa forma aqui, ele é todo irregular, uma vez que a gente vai precisar, consequentemente, fabricando com uma impressora 3D, utilizar suporte, a gente consegue perceber que essa peça aqui, por exemplo, ela é meio que separada dessa, está vendo? Então, o intuito aqui, nesse início, é fazer essa peça aqui e depois a gente parte para essa, utilizando até mesmo outras imagens como referência, como a gente tem aqui, que é essa daqui. A gente tem essa imagem aqui, que a gente pode colocar por cima e remodelar ela. Então, essa é a nossa estratégia aqui para modelar esse perfil. Inicialmente, então, como a gente vai fazer esse modelo aqui, esse modelo aqui, eu vou precisar colocar essa característica aqui na lateral. Então, eu teria que ter essa medida, certo? Daqui até aqui. Então, a gente vai colocar aqui, vamos criar um retângulo aqui de 3mm por 14. Obviamente, se a peça está em suas mãos, você vai tirando ali medida por medida exatamente de cada perfil. Esse daqui é exatamente essa peça aqui que a gente vai fazer. Então, como a gente não sabe a dimensão total dela, o que a gente vai fazer? A gente vai medir e vai colocar exatamente aqui no programa essa medida. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza a ferramenta Extrusão, eu tenho uma opção aqui, muito massa, que é o quê? Colocar uma simetria já construindo a peça, não tendo que espelhar ela depois. Então, eu posso vir aqui dentro de um método simétrico e aqui eu vou colocar a medida exata do meu perfil. Então, se eu tenho uma medida aqui onde eu consigo colocar até mesmo aquela parte de cima, vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Eu vou clicar em tela novamente, vou selecionar aqui na pasta onde se encontra e eu vou colocar essa medida aqui. Essa imagem, na verdade. Olha só. Vou ajustar ela para cá. Vou colocar uma dimensão maior. Cheguei, alinhei o esboço 2D que eu preciso aqui. O que é que eu vou começar a fazer? Vou começar a dar forma ao meu perfil. Vou colocar aqui essa essa imagem adicionada aqui para trás e vou ajustar aqui exatamente a dimensão que eu preciso. Nesse caso aqui vai ser 18 milímetros. Beleza? A continuação desse modelo aqui ele é diferente dessa medida. Então, a dimensão que começa aqui ela é outra lá no final. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Olha só. Eu vou criar um esboço 2D exatamente no plano central que a gente começou esse projeto. vou fazer exatamente do jeito que está aqui e vou fechar esse esboço aqui. Aqui a gente já consegue colocar as medidas e tudo mais de espessura. Aí eu venho aqui com o paquímetro meço e coloco aqui a medida. Beleza? Porque se eu tenho isso aqui no meio da peça olha o que eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir selecionar esse ambiente vir aqui em simétrico colocar uma vista superior e aqui eu já vou conseguir colocar exatamente a dimensão máxima dela. Eu vou colocar aqui a dimensão máxima. Só que como esse perfil ele vai ser menor dos outros lados o que eu vou fazer? Eu vou colocar um near olha só e vou dar um ok. Aqui nessa parte de baixo a gente já tem basicamente a dimensão que terá o perfil ali exatamente nesse perfil que a gente colocou aqui de vista lateral. Então agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em construir plano colocar um plano aqui em 45 graus feito esse plano aqui pessoal o que eu posso fazer? aqui no canto esquerdo ele já aparece para mim na aba de construção então eu posso retirar ele ou não beleza? E criando esboço em 2D o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma linha no centro dela e vou fazer exatamente a dimensão desse perfil como necessário tá? Então eu posso vir aqui fechar essa linha desse jeito e como a gente vai retirar ali a parte somente de fora dele vou fechar essa linha aqui também onde a gente consegue selecionar esse esboço fechado e terminar aqui essa operação aqui desse outro lado eu já posso jogar como um espelhamento então abrindo essa aba que eu posso selecionar na aba de operação seleciono a última operação seleciono aqui o plano frontal no meio dela e aqui nós temos aquele detalhe do produto aqui pessoal a gente consegue alterar também as dimensões então toda vez que eu alterar essas dimensões aqui vai alterar também do outro lado que foi espelhado beleza aqui nós já temos exatamente as referências iniciais daquela base e agora o que a gente vai precisar fazer é exatamente esse perfil aqui da parte de cima vai ficar mais ou menos nessa altura aqui posso usar aqui o atalho P para usar essa linha como referência e aqui eu já vou colocar exatamente aquele detalhamento se eu não conseguir encaixar aqui com os esboços em 2D mesmo posso vir com um esboço livre esse daqui e encontrar aqui o melhor termo finalizei esse processo o que eu preciso fazer eu preciso da referência da parte superior que a gente já tem na imagem então o que que a gente vai fazer aqui nesse caso eu vou passar esse modelo aqui um pouco para dentro né a gente já conseguiu observar ali que ele tem essa característica eu vier aqui clicar com o botão direito no esboço 2D eu consigo ir para o meio da peça clicando em fatiar aqui e aqui já vou adicionar também uma medida interna beleza só para ficar mais fixo ali principalmente no processo de produção fechou finalizei esse processo o que que eu vou fazer novamente eu vou utilizar a ferramenta extrusão vou colocar aqui uma simetria certo para a gente seguir exatamente esse detalhe aqui a gente consegue perceber que ele vai um pouco para cima lá isso é bom por quê porque no esboço 2D que a gente fez anteriormente eu já consigo colocar uma dimensão maior para depois só fazer o corte ali ou então eu posso também fazer de outras formas porque esse modelo aqui ele só tem uma espessura ele é uma espessura só se tivesse outras espessuras aí nós teríamos que fazer outros planos tanto para lá quanto para cá para ele conseguir juntar beleza nesse caso que a gente vai fazer só um corte depois aqui eu já vou utilizar a ferramenta extrusão junto com a simetria onde eu vou colocar aqui uma dimensão específica para a gente trabalhar de forma separada com ele aqui eu vou clicar como novo corpo beleza porque eu vou trabalhar com ele de forma separada e aqui eu tenho a base que foi feita e esse produto aqui aqui nessa base faltam os furos mas os furos não tem segredo é só clicar em criação de esboço 2D selecionar aqui o plano e fazer exatamente as furações necessárias retirando o material dele aqui nesse caso a gente consegue utilizar até mesmo medidas precisas em cada um desses perfis fechou aqui depois de terminar essa operação a gente pode fazer o seguinte eu posso rotacionar esse modelo para ele seguir exatamente o perfil que a gente tem ali ó desse jeito ele é meio curvado também mas não tem problema a gente consegue fazer o corte e o objetivo aqui é fazer o corte dele inteiro tá porque como a gente utilizou essa base aqui na mesma dimensão e só muda essa abinha aqui aí a gente vai fazer assim tá nesse caso eu já posso clicar aqui em criação de esboço clico no plano em questão e começo a traçar aqui exatamente o perfil que esse detalhe ele tem aqui é tudo que a gente vai fazer recorte junto aqui fazer aqui tem que fazer esse corte aqui fechou fiz esse processo olha só o que a gente consegue fazer agora consigo vir dentro de concluir esboço split body cortar o corpo e eu uso essa linha aqui como referência então finalizei isso o que me resta aqui é só sobra então eu consegui isolar ela ou até mesmo trabalhar de forma separada mas nesse caso aqui o que a gente vai fazer é remover esse corpo usando a imagem ali como referência as telas a gente consegue já perceber que a gente chegou próximo aqui do que a gente precisa então o que o que falta aqui é os detalhes é que é exatamente esses daqui da parte da parte de cima e esse arredondamento aqui que a gente deixou de propósito só para alterar aqui caso necessário e aqui basicamente nós temos a peça inicial tá o que resta fazer aqui é exatamente os detalhes então caso aquela rotação inicial para esse produto aqui não for o suficiente a gente pode trabalhar também com uma medida exata ali em planos diferentes para seguir com essa ferramenta aqui ó loft esse caminho aqui no caso em português vai estar transição e é dessa forma que a gente chega nesse resultado da peça final onde a gente consegue fazer modificações aqui até mesmo adaptações do perfil beleza pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo caso a gente precise mandar para a impressora 3D eu tenho que fazer aqui a combinação desses dois corpos então eu posso dar um ok juntar esses dois corpos e salvar como STL mandando ali para o software de fatiamento beleza se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se você não é inscrito no canal se inscreva um abraço e até a próxima valeu tchau 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 tchau